A reportagem do Jornal Populacional foi até a Ponte Nova que liga Séries e Realma para verificar uma abertura na estrutura da mesma. E de fato está com esta abertura. Um vídeo que está circulando nas redes sociais pode estar causando medo nas pessoas que o receberam. Mas a população não precisa ficar assustada. A reportagem do JP procurou um especialista na área de engenharia civil. De acordo com Cristóvão Filho, Toddinho, esse tipo de abertura é muito comum e normal em época que o tempo está mais frio, como está agora com chuva. Isso, segundo ele, acontece nas juntas de dilatação que fica sobre o pilar. Quando o sol esquenta, isso vai voltando ao normal. Segundo Cristóvão, a abertura vai diminuindo com o aquecimento do concreto. Ao contrário de pontes de madeira, que nessa época de chuva incha, já o concreto com água retrai. É o que está acontecendo na Ponte Nova que liga as duas cidades. Em relação a Ponte Cair, Cristóvão afirmou que não existe nenhum perigo para carros ou pessoas que transitam pela mesma.